Fala meu povo, eu sou o Lucão, nós vamos para mais um React FTV Live, antes de mais nada, queria pedir para você deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, que isso ajuda muito e é muito importante, convidar você também para ser um FTV Lover por apenas R$4,99, ou R$4 não, me enganei, R$1,99 por mês, você concorre diversos prêmios e benefícios do universo do futebol, entra no grupo da resenha, e é isso aí, tá bom? Agradecer o nosso patrocinador, a 4Play Uniformes, e lembrar que você que vai fazer sua resenha aí, já vai logo no QR Code, dá uma conferida nas condições da 4Play, qualidade excelente, custo-benefício muito bacana também, tá certo? E é isso aí, vamos lá, vamos para, estão vendo hoje, FuteCombat, que foi o desafio, a Arena PixBat, uma arena top demais que eles fizeram lá na vaquejada, lá João Pessoa para aqueles lados lá, E é isso, né, o intuito do FuteCombat é mais um evento descontraído, né, então nós vamos ver diversas duplas que a gente não costuma ver no cenário, como essa de agora, né, que vai ser Sandrei Michel contra Felipe Brisa, E vamos para o jogo, vamos para o que interessa Então, vamos lá Ó o velhinho que morava Vamos embora, Elcio, tá pronto? Prontíssimo É É, o Elcio é uma figura, hein É, o João Chorão em cima João, um evento festivo, mas uma final, né, melhor de 3 sets, o trabalho de vocês não pode ter brincadeira, né? O evento é festivo, só para o pessoal que está vendo, que está nessa arena maravilhosa, a gente tem que seguir a regra, a regra do jogo, né? Porque senão sai do contexto, então é festivo para a cidade, é a final O evento foi lindo, a PixBat O evento É, tá de parabéns o Tadeu, o Anderson Águia, mas para a gente aqui o trabalho continua sério Perfeito João Chorão, então, que vai conduzir João Chorão, que monstro sagrado Melhor de 3 sets, 18 pontos, se tiver que ter o terceiro, né, se ficar 1 a 1, aí 15 pontos apenas Beleza, Maurício Carvalho, a enciclopédia, o melhor Trazendo todos os detalhes de dentro da quadra É o último jogo da noite, o melhor de 3 sets Nossa, tirou o peso O primeiro ataque já é do Homem Gelado no Fake News Para abrir um azar É, peraí, Clopo está junto comigo, o CT BJ Também está ligado com a gente E no intervalo, vamos jogar a boné para essa galera aqui, né Vamos, né, a galera está junto até agora, né Vai ter vindo aí o lance do Fake News O Iceman desistiu do chá, que a bola é espetada Abre um azar e o próprio Iceman vem para o servidor Nossa, que porradão, né A bola é espetada A bola é espetada Tá bem Aí, se bem, tenta trazer ela de volta A blusa está longe da rede Tenta ali o... Tá lá Bancadão diagonal Vem o Sandrê, vem o Sandrê Olha que inteligência O Brisa, ele ia, né Para o bloqueio do chá A bola é o David Brasil ali David Brasil continua ali, ó Sentadinho no pulso, pertinho dos jogadores Só na malha molência, né Toma a bomba lá para cima do Brisa Aí o Iceman levanta Brisa O super-rodo do Tônico Velógico Como sempre acelera o movimento de chá Aqui, de casa para baixo Tudo igual, dois a dois Saque no Michel Aí o Sandrê levanta Vem o zero na baixada A defesaça ali Felipe Mais na hora do Brisa trazer ela de volta Tá forro do dano Mas também foi uma porrada, né Ele parou o pé A bola bateu e explodiu ali Meio que sem direção Mas defendeu, né Veja de novo, ó Olha Que pedrada do Michel Que tiro, né O fuzil tá no olho, né Padrinho Aí o Iceman levanta Vem o Brisa Tubarão flutua Não pega do jeito que ele queria Essa bola vai voltar de graça Brisa Iceman vai acelerar de segunda Corpo para um lado Mandar bola para o outro O Sandrê não foi na nele Vem o Cruza Nossa Esquece Tomarão voador Primeira virada de quadra 4 a 2 Bruno Cunha Um alô para o filho do Nen Tamo junto O Ian Santos também tá ligado comigo A galera de Belém no Pará É, rapaz Um abraço para o Hipopó Tamo enraivado Aí a loucura, viu Olha Boa pergunta, viu Rapaz Eu até brinquei aqui No começo da transmissão Que qual era o Olha aí o Tubarão voador Levou o melhor O Supersônico Travando A tentativa de bloqueio Ali do Crazy Horse A parada é o seguinte Eu brinquei com isso, viu Fim de temporada A galera vai trocando ali A dança das cadeiras Olha a bola passando De segunda martelada E gol de novo o Felipe, velho Ele levanta Tem contra-ataque Sandrê Traz ela de volta Outra bola espetada Esquece Mas que defesaça Do Felipe de novo, velho 5-3 5-3 5-3 É o placar do jogo O saque fica por conta Do zero Um da baixada Ele que vem pro serviço Ela flutou ali Até em cima do Brisa Só tá tirando peso Índio Índio não, rapaz É o Iceman Essa cacetada Iceman levantou Pico o Sandrê, velho Botou essa bola Brisa serviu bem Ali o Iceman Pingo pra trás Inteligente Aí, velho Todo mundo Mal posicionado Daquele jeito Pingo pra trás Felipe Iceman Congelante Veja lá Focada Qualidade aqui pra vocês 4-5 O placar do jogo Faz um saque lá Em cima do Sandrê Aí o Michel levanta Sandrê Tenta o ataque Ele continua defendendo Demais o Felipe Meu Deus Olha a bola Foi lá Não é que bancada O Gil É o cavalo doido Até não errei É, rapaz E se valeu o boi E se valeu O Matheus Foi embora 5x5 O placar Saco tático lá pra cima Do Sandrê Michel levanta Vem o Sandrê Vem o Sandrê Vem o Carvalho doido No galope 65 Então Maurício Carvalho Trazendo tudo Num detalhe O finalzinho Dessa partida Vamos conduzir pra arena Pra gente dar uma estourada É a grande festa Do futebol É a vaquejada É Pixbet O bicho pegando A torcida Comprou esse jogo Como se fosse a final É a final Melhor de 3x7 Aí o Bresa Tapa na bola Pra baixo Serroteiro infantal 6x6 Já já a gente abre O microfone Já já a gente abre O microfone Pra toda arena Rapaz Os caras tão fazendo Teste de luz No palco principal O negócio tá bonito O negócio tá bonito Vem aí O aí em cima Pro serviço Tudo igual 6x6 Amanhã tem safadão Aqui, Vitor Wesley safadão Pra toda a galera O bicho vai pegar Olha a torcida gritando Cavalo doido 0x1 e Cavalo doido As duas duplas As duas duplas Monstras Quase pega É agora Sandrei tá de boinha Com o Michel Tudo igual 7x7 7x7 É o placar do jogo Vem pro serviço Aí o Bresa Bola lá pra cima Do Sandrei Michel levanta Vem o Sandrei Pancar lá pra cima Do Bresa Essa bola não volta Cascutazzo Vem Ó Sei que chance É o Iceman Ih rapaz Derreteu o tubarão gelado Derreteu o tubarão gelado Ali do Iceman A bola do Barça 9x7 Abre dois de frente Sandrei Michel É rapaz Sandrinho E jogaço Galera de Aparecida De Goiânia Tá comigo Elvis Pigmeu Wallace Tá te mandando um abraço Aí viu Nossa velho O Bresa levantou O Zé Rão Falou Tá ótimo pra mim Repete o que Um abraço É foi aqui Elvis Pigmeu Vagabundo Mandou um abraço Não Ele recebeu o abraço Do Wallace Ah tá Ok É pegadinha Você foi cair Não Nem Ah tá Meu fone tava mal encaixado Achei que era pra mim Não Não Wallace Silva Mandou um abraço Pro Elvis Pigmeu Em Aparecida de Goiânia Tá ligado aqui com a gente Também Boa A gente de Goiânia Ganhando cada vez Mais força É E o time morou Muito tempo lá Verdade E agora Dudu e Arthur Representando Muito bacana Muito bem Por sinal Ainda vem uma dupla nova Que eu gosto muito Que é o Giovani e o Dioguinho Verdade Também crescendo pra caramba No cenário nacional Verdade Aí o Sandrinho Vai lá em cima Não quer saber de brincadeira Até estar firme Pra ampliar mais ainda Sua vantagem 11 a 8 11 a 8 É o placar do jogo Galera falando que ficou covarde Né A dupla Sandrinho e Michel O 0-1 da baixada Jogando ao lado do Crazy Ross Aí o Brisa Mas a levantada Aí você vai lá em cima Não quer saber de brincadeira Testou a pancadona Olha lá Eita Começou certa discussão Certa discussão Não Estão alinhando Movimentação 9 a 11 É o placar do jogo Você ligado com a gente Não se esqueça De deixar o seu like É O Felipe Marques Tá com ele piscando Aqui né Além de dar Tá com o cu piscando Aí meu tubarão Boa do Crazy Crazy Ross Foi lá em cima Bem demais 12 a 9 Galera de Petrolina Pernambuco Danilo Silva 12 a 9 Ali Galera termina Toda em gera Uma taxa Sandrinho né Véio O bichão é sinistro A levantada A pancada Aqui não vai voltar mais Décimo ponto Cai Trabalho com a diferença 10 a 12 É isso Ó O lado mais animado É que vai ganhar Da galera Ó o índice tá aqui ó Achei que era o índice É É Isso aqui vai jogar pra galera Faz parte Viu meu amigo Faz parte Cara Não deixaram eu participar Na verdade não deixaram não Eu fiz os testes Passei Em todas as fases Menos na última Não sei porquê Viu Eu não recebi feedback Mas infelizmente Minha ficha Não está fundo Cara Na última etapa Lá pro nosso Crack da voz Crack da voz Nosso crack da voz O meu querido amigo Pola Narrador Luiz Soares Ele tá participando Inclusive Teve episódio novo hoje Viu 8 da noite Já já Vou pegar meu globo Pô Interessante Cacetada Tá bem laica Né Aqui é melhor de 3 Primeiro 7 ainda 13 11 11 13 11 Quem saca 13 Quem recebe Vem aí Brisa Obrigado Viu Checks Valor demais Galera de Serra Branca Alô Rodrigues Tamo junto É rapaz Eu apareci na chamada Porque eu participei Do processo seletivo Inclusive Eu gravei um piloto Rapaz Nesse programa Eu fui convidado Pra gravar o piloto Nossa Ele foi É um ensaio do programa Na vingança Na mesma moeda E eu tive a honra De conhecer E eu vou falar pra você Essa bola ia cair Viu O Sandro já tinha Corrido pro fundo A diferença Carlos Alberto Galvão Bueno Toma saque de novo Lá pra cima do Brisa A levantada é boa Super Sônica Pra baixo 2x2 a diferença 12x14 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 A galera do CTM10 Lá em Léus Alô Pedrinho Obrigado pela audiência E pelo carinho Meu irmão Tamo junto Saque lá na chapa Doce André E Michel levanta Vem o Crazy Ross E Felipe defende A bola bate Vai em direto Ele tá Pelo menos ali No reflexo Ele consegue bater na bola Arena Vila Flor Foot Vôlei Difícil Em Vila Flor Alô André Neto Aquele abraço Tamo junto E misturado Vem meu parceiro Arena fixpete De vaquejada Mano Os caras mostrando O baixo do outro Vai em levantada Vem pancada pra baixo Aí o Crazy Ross Vai ter que passar de graça Felipe Brisa Faz a levantada No meio da punga Longe demais Ele tava Muito bem Sando aí Que vem pra balançada Brisa Faz a levantada Aí se bem Vai lá em cima Aí não Aí se bem Aí meu parceiro O zero um da machada É cruel Machada cruel Ele A machada é cruel Assim de sonho de mel Ele não quis nem saber Léo Foi lá em cima Não quis saber De brincadeira Chamou Foi nem bloqueio Ali Foi um ataque Que absurdo Zero um 16 de luz Tenta pancada A bola não cai André Levanta Vem o Michel De novo lá Abriu o primeiro Sete point Da noite Sete point Primeiro sete point Da noite A galera do futebol Mesmo lá de São Roque Bruno Cauê Também tá mandando Aquele abraço Sete point Dezessete A Doze Felipe Aissime Trouxe essa bola E Pra fora Pra fora Fim Primeiro sete Já vou adiantar Aqui a pagada Sei que vocês gostam De jogo Vamos nessa Segundo É Caso contrário O Fute Combat Pode ser Rapaz Do céu Começou Com o Michel Lombrou Como dizia o poeta Já abriu um a zero Ali O Michel Ao lado Do Sandrei Lá em cima Não bate Estaca Trifatal Fincando E aí Será que O Pris Vai revelar Alguma estratégia Olha ele aqui Oxi Machucou Aissime Tropeçou Caiu no chão Caiu no chão Olha o Aissime Com semblante de dor Vamos ver o que aconteceu Com o Felipe Piso em falso Parece que ele virou Queria ver o replay Viu Pris Fisioterapia Já chegou aqui Na quadra Tinha que ser um pouquinho Bom Levou a mão No joelho esquerdo Viu Você vai vendo aí A fisioterapia Flexionando a perna Do Felipe Aissime Espero que seja a sorte Vou dar uma adiantada Aqui Cheguei do lado Mara que dê pra continuar Achou É isso Vai pro jogo Desafio O jogo Está bem ali O nosso Aissime Vai batendo o joelho No chão 1x0 Começando ali Se precisa correr atrás Mas Seguimos Ele caiu A bola boa De novo Lá pra cima Do Brisa Aí o Aiss Faz a levantada Vem o Brisa Está bem O Aissime Tudo igual 1x1 Está bem Não funciona Não funciona A gente vai ter A presença Rafa Dias Jogador Rafa Obrigado pela presença Aí Tamo junto Com o irmão Está de férias Veio de fora Veio curtir a vaquejada E também o futebol Tamo junto Irmão Obrigado É a levantada Do Michel Ele pinga Chega Bem ali O Brisa Aissime Já recuperado Liga Goten Supersônico Né Lesquinha A vitória No segundo set Não quer saber De brincadeira Não quer saber De brincadeira Que é a vitória No segundo set A dupla Ligou ali O Sandri E Brisa Moscano De novo Certeiro e fatal Tudo igual 2x2 Vou chamar ele Vitor Tá me ouvindo Cara Vambora Vambora Uma castanha Vamos junto Vamos junto Maurício Carvalho Vamos junto Arena Pesca Opa atrás Esquece Pode ser o segundo Indecisivo Indecisivo O set Quem sabe Primeiro já foi vencido Pelo Sandri E pelo 0-1 Da maixada O nosso querido Michel Aqui 3x2 É o placar do jogo Vai pro serviço ali O 0-1 Saque lá pra cima Do Brisa Aí o Iceman Levanta Viu Brisa Tenta o tiro na cruzada A bola não volta Ela tá espetada Nossa ele conseguiu Dar o tubarão ainda Ele vai lá em cima Bombardeio Tinha saber Quem sabe de problema Pancada pra baixo Que isso mano Certeza e fatal Certeza e fatal Certeza e fatal Pra fazer a primeira Verda de quadra 4 Sandri e Michel 2 Brisa e Felipe Iceman Ficou forte Ficou forte Ficou forte 5 a 2 5 a 2 É o placar do jogo A bomba explode Lá no colo do Brisa Ele vem pro Shaq Ataque Michel Não deixa a bola cair Sandri levanta Vem o 0-1 Balança 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 Pino Estou dando né Véi Pode ir na trincheira Adversária Vitão Diga aí Maurício Carvalho Pra dizer que estou De volta Tá Precisou Chamou No cantinho da quadra Pronto pra te atender Covarde Maurício Vitão Ainda precisou Chamou Tamo aí Olha o balanço E rapaz Zero boi Complicou 7 a 2 7 a 2 Fora o baile É malandro 7 a 2 Fora o baile Cinturão vai ficando Cada vez mais próximo De Michel e Sandri Tem muita Mincasa pra voar ainda Olha essa bola Espertada do tubarão Voado No super Sônico Vitão Diga aí Maurício Pra saber se eu entendi Quando a bola vai fora Você fala o que? Zero boi E quando a bola vai dentro? Valeu boi Ok Vambora Vamos juntos Cara Zero boi Valeu boi Valeu boi Aqui na Arena Pixbet Vem aí o Weissman Aqui é futebol Vem viu cara É mas a gente tenta Incorporar tudo Num passo Tua chapada De quatro Aí o tubarão voador Vem demais Valeu zero Da baixada Valeu boi Pontaço do Michel Tá bem forte Valeu boi Oito Oito três Aí a bomba vai de novo na paralela e não volta mais Crazy Rossi covarde O boi tá lixo Espreguiçando Vai na bunda do nosso avô de bola 9 a 3 Viu 9 a 3 É rapaz Arena Pixbet Vai virar baile Vai virar baile Vai virar baile cara Levantada é boa Lá vem o Super Sonic Nossa Para não estragar o velório Toma sua medalha Ah é velho O cara tá defendendo Então pega essa medalha 4 Quem saca 9 Quem recebe De um lado Simplesmente Felipe Iceman Ao lado de Brisa Do outro Sandrei E zero Onda baixada O Michel É o duelo que vale O cinturão do Foot Combat Quem será que leva Segundo 7 Tubarão voador Excelente defesa Ali do Homem Gelado Que vem pra bola Pinga Chega a minha marcação Contra-ataque do Michel Zero Onda baixada Tentou uma Paralela Ela não cai Tá um pouco longe da rede Iceman acelerou Olha essa defesa do Michel Meu amigo O zero um Vem pro contra-ataque Brisa Aí o Iceman levanta Vem o Super Sonic Pingo De Shark Essa é pra aplaudir Que bola hein Vitão Torcedor por favor hein Salva de palmas Vai Olha só Sensacional O Pingo de Shark Ali do Brisa E nesse momento Onde pode O placar chegou a ser Solicitou né E a vaquejada Foi do Boa Valeu A derrubada E os caras aqui Os caras aqui O cara na rana Que é o Aqui o pedido de tempo Já foi embora Vai voltar na Subirame Casa Ela já vem com emoção Ali pro ataque do Sandrê O Brisa foi pra lá De baixo De baixo Da rede O décimo ponto E o placar é dobrado Dez Charline Rosa Charline Rosa Zumba E Amazilio O famoso Dedé Pegaram os três últimos Rosa Aliás Dedé Amazilio Estouro é na internet Zumba A rainha da pousada Do Nordeste Charline Rosa A maior vagabunda Que essa paraíba Já recebeu É sempre no bom sentido Viu gente É isso Deigo No bom sentido Isso sempre Pessoal Também Mistura tudo E bate no liquidificador Exatamente Charline Rosa Coisa linda O nome desse Tá no jogo É uma pessoa diferente Não é um nome de pessoa Puta santa né Exatamente Como atrás né Bola de Sandrê Isso é o Deigo de Brasil Sensacional Espetacular Que busca a recuperação 7 e 10 Ajeitando a Mikasa Com muito carinho Ali o nosso querido Iceman Ele que nem pro serviço A Mikasa decora Lá no peito do Sandrê Michel Boa levantada E o Sandrê Balança o chucado E o chico de veneno Iceman traz ela de volta A bola segue decolando Aqui na arena Pixbet Esporte no peito Do Michel Sandrê levanta Vem o Zé Lula Mais chama Com um fuzil no óleo Ele não perdoa Padrinho É bomba Tá difícil Diga aí Maurício Carvalho Recado importante Pra galera Da arquivancada Após esse jogo A quadra tá liberada Pra galera entrar E tirar foto Com a rapaziada Pode ser? Quem quer tirar foto Com o Brisa Com o Sandrê Com o Índio Com o Felipe Boa Ó Só chegar no ladinho Da quadra Descer A galera vai tá aqui E queria muito Vou falar Agradecer Mais uma vez A oportunidade Da Pixbet Pode entrar Pra tirar foto Com a galera Mais um saque Lá em cima Do Brisa Olha aí A tentativa De bloqueio Super Mas agora Ele foi mais forte Encarou ali Não vacila Ele acelera o movimento Pra pontuar Pela oitava Vem 8 da 11 É o placar Será que dá Tempo ali Será que dá Pra levar Pro terceiro set 8 11 Vem aí De novo Pro serviço Brisa É o Michel Aí o Sandrei Bola levantada Olha o voo Da Águia Ai fica difícil Sensacional Minha Nossa senhora Do chuveiro elétrico Parece que Não é Você tem A platura Esse vagabundo Cara Que pontaço Olha Foi lá em cima Traçou bem A rota do Volvo Pra acertar Um pongo Sem asa pra baixo E chegaram 12 No segundo ponto 12 e 8 Esse é o Brisa Aí o Iceman Bola levantada Fecha a porta De novo Deixa mais um ataque Mais um ataque Mais um ponto De o Brisa 9 e 12 Travou O Bichai Ainda conseguiu Travar Pra baixo Mas o Bise A potência Ali no Pé de Ferra Ali Ajeita de casa Ali com muito carinho Só aguardando ali A chuveirada Dando na areia O nosso querido Sandrei Esticando o tapete Né rapaz Chamada areia Pra deixar tudo Nos conformes Nessa Que é a decisão Do cinturão Do foot combat Sandrei Aí o Michel Bola levantada Sandrei vai lá em cima Bate e estaca Bum Explosiva Na trincheira adversária Caquinho De me casa Pra tudo Quanto é que é lado Cara Esse Sandrei Não perdoa Viu Ele Castiga Ele desce Meu terceiro ponto Treze e nove E o próprio Sandrei Que vai pro serviço Brisa É o Iceman Toma Vagabundo Ladrãozinho Tanado É Ponto de Iceman Congelante Agora ele foi Começar a peitar Daí Toma Que de graça O Iceman Tu me enganou Vagabundo O Michel Mas ainda Pedindo essa bola A 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 bola Caiu 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 A bola Do jeito que dá Ela voa pro outro lado Da quadra Iceman Levanta Vem o Brisa Pinga Chega bem ali O cavalo doido Vem o Sandrei Pra bola Balança o chocado Não cai em casa Outro ataque É do super Não Não Essa é a prabalda De pé É Ponto de Iceman E o Brisa Babo demais Bem demais Aí o Brisa Bem demais Aí o Brisa Olha Parecia que já tava Passada a bola Após um ali Espetacular Ele chama A bicada pra baixo Sensacional 11 e 13 Primeiro sete Foi vencido por Sandrei E Michel Era uma encostada Tem jogo ainda 11 e 13 É o placar do jogo Galera presente aqui Vale lembrar Que é o segundo Indecisivo Sete Se der Brisa E Iceman Força o tiebreak A bola não passa na fita Cai pra uma diferença Em casa pune Cai pra uma diferença 12 a 13 Se der Michel E Sandrei Fim de papo Cinturão Festa É É meu parceiro E só aguardar O próximo Futecomba Toma Essa na tortura Tô falando Que a minha casa Ajuda ali O Bresa Tudo igual 13 a 13 Igual 13 a 13 Os caras Foram guerreiros Nesse jogo ali Puscaram Deu uma relaxadinha Michel e Sandrei Busca o impacto A recuperação do jogo Aí Felipe Pia Iceman E Brisa Aqui em cima do Sandrei Michel Ajeita o corpo Faz ali A levantada No Que a frente Deixa eu procurar Valor Do longe Perdiçar Mandou bem demais Mandou bem demais Aí o nosso querido Sandrei Ataque na paralela Seco Imortal 13 e 14 É o placar do jogo 13 e 14 É o placar do jogo Troca aquela ideia ali Ô Michel Enquanto vai pro serviço Ali o Sandrei Me casa cheia de menino Lá pra cima do Brisa Vem ele pra levantada Tem toque na rede do Michel Meu irmão Mas aí o Brisa Tem toque na rede do Michel Tudo igual 14 a 14 O Michel Sempre por cima Lá ele 14 a 14 Dando a castanhada E o Brisa Trava o pé Ela volta pro lado Mas se tiver 17 a 17 Vai no vai a 2 Até o infinito Tá É meu parceiro Aí só Deus sabe A hora que acaba A levantada É boa a Crisa Se acerta Passou na frente Do Felipe ali Mais um cubarão voador Deu oi pra ele Mortal Pro outro lado da quadra 15 a 14 15 e 14 É o placar do jogo Sempre no oferecimento De Pixpat Pode apostar É a melhor que tá tendo Não tem outra igual Toma saque lá pra cima do Brisa Aí se me levanta A bola tá espetada E o bloqueio que virou defesa Que virou ataque O ice ele levantou Com o Michel mesmo Descendo a porta Na cara dele É Vamos 15 a 15 Interessante Molou aquela provocation Molou aquela provocation De leve 15 a 15 15 a 15 É o placar do jogo Agora a vez do Brisa Trocar aquela ideia ali Com o Iceman Sabe da importância Nesse momento da partida 15 a 15 Precisa da vitória Nesse segundo sete Caso contrário Adeus cinturão Vai vir a festa Do outro lado da quadra E vem aí o super Cavalo doido E torna Nossa Brisa velho Aquele caça pega lá Que eu quero ver Esse é o nome da perna Galopando pro décimo Sexto ponto Cavalo doido Calma aí Calma morena Ela não volta 16 a 15 Que sacanagem 16 a 15 É o placar do jogo Emocionante Lembrando que quem Abre dois de frente Chegar ao 18º ponto Essa não volta mais Acaba parada Olha aí a tentativa De bloqueio Malandro Sera Ela é pepimpão Ali o Brisa Chamou o lobby de Shark Tudo igual 16 a 16 O lobby de Shark Esse cara que tá gritando aí Deve tá sem voz já Ligou Ele tá querendo o jogo O jogo meu amigo Toma essa caixa Pra passar a frente No marcador Pra chegar ao 7 É meu amigo Vai ter o terceiro set Tô achando Nossa Chamou o tubarão O tubarão veneroso Desceu demais a partida Ali Pra chegar ao 7 Se essa bola Não voltar Teremos o time Teremos o time Temos o terceiro E desse O 7 Vem aí O Felipe Iceman Sai aqui em cima Do cavalo doido Aí o zero Da machada Vem o cavalo doido Toma Que é de graça Toma Pra não voltar Tudo igual Dezessete a dezessete Dezessete a dezessete Dá pra ficar à frente Eu acho que não vai acabar agora Um charque ataque Do Sandro Ele entra Lateralmente Ali pra Porrada Ficar mais certeira E a bola não voltar Vai ajeitando Com muito carinho Ali o Michel Zero um Da baixada Baixada cruel E o sinistro São de Bel Ih rapaz Olha aí O ombro de Voliman Não funcionando Passa à frente O set point Agora é na dupla de azul O set point Agora é pra Michel e Sandro Se fechar o jogo É fim de papo Cinturão E vai embora Correram Forresta pro cavalo doido E pro zero Da machada Perigoso agora Mas do outro lado Tem a dupla gelada Que é com o Iceman E o supermer E o Michel vai Forçar o saco Brisa É momento decisivo Na parada Dezoito a dezessete Dezoito a dezessete Meu parceiro Vai lá o zero um Ajeitando a minha casa Com muito carinho Pode ser o momento Decisivo do jogo Michel Saque tático Lá pra cima do Brisa Aí se me levanta Brisa Vem o Michel Tentou na primeira Travou tudo o Michel E foi lá em cima dele Corta a fecha Da bola não passa Escutou o Brisa Falar o jogo todo Que isso É um dos outros Esquece É um dos outros Esquece Um dos outros Futecombat Maurício Carvalho Futecombat aí Lindo da hora mesmo Ó Eu curo pouco ainda Do Brisa Tinha ganhado Três 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 sharks Por favor Tadeu É isso galera Agradecemos Esse momento Tá certo Se inscreva no canal Deixe seu like aí Até a próxima Na próxima A gente voltamos Com mais jogos Deixe sua sugestão De jogo aí Nos nossos comentários E é isso hein FTV Live Seu futebol é ao vivo Tamo junto Incluziu no óleo Tiroteio Vê 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 Vê